Olá, seguimores! Tudo bem? No vídeo de hoje, o que a gente vai fazer pra eles, Sofia? A gente vai gravar um vídeo de rotina! É verdade! Isso aí, pessoal! Vocês pediram muito lá no Instagram da Sofia, votaram muito, e a gente vai gravar um vídeo pra vocês de rotina, rotina da Sofia, né? Do que ela faz no dia a dia, tudo que ela faz, e hoje é dia de escola. Então, vocês vão acompanhar aí a rotina dela indo pra escola, voltando da escola, e tudo mais que ela faz. Então, se você quer assistir, já deixa... Seu like! Se inscreve! No canal! E segue a Sofia onde? Instagram! Isso aí, que tá passando aqui embaixo pra vocês. Então, se você já quer assistir o vídeo, se prepara! E vem... Comigo! Isso aí, pessoal! Vem comigo! Bom, pessoal! Depois que a gente levanta da cama, a Sofia vai fazer o xixizinho dela, né? Ela vai lá fazer o pipi dela. Eu venho pra cá arrumar a cama, pra poder dar o café da Sofia. É mesmo, é? Bom, gente, já arrumei a cama. Agora eu vou ver onde a Sofia tá. Sofia! Pra poder ela tomar o café dela, né? Vou ver se ela já escovou o dente. Porque, geralmente, ela só faz o xixi e eu escovo o dente dela. Sofia! Não tá aqui no banheiro, não. Sofia! Cadê a Sofia, hein? Achei! Eu tô dando o seu dente, Julia. É, eu tô no remédio dela. Ela tá dando dois. Ela tá no remédio dela? Eu quero saber se você já fez o seu pipizinho. Eu fiz. Vamos lá escovar o dente, então? Vai tomar café? Tá. Então vamos. Escovar o dentinho agora, pessoal. Já deu um jeitinho no cabelo. Agora vamos escovar o dente, né, Sofia? Vou-vos. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E se... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você quer essa, filha? Você quer o que, filha? Você quer ir de onde? Um jiu-jitsu O papai agora vai sair pra treinar, né papai? Aonde que ela quer ir? Qual o nome? Jiu-jitsu Jiu-jitsu Muito bem, o papai vai treinar, né papai? Vou treinar pra ficar em forma Gordinho Tchau papai, bom treino Tchau Filha, não fica triste Você não vai Vem cá A gente vai brincar Vamos tomar café? Eu só passei no cajete Filha, filha, filha E a senha da minha casa é 009999S Entendi O informe da Sofia já tá aqui separado Ela tirou esses negócios aqui, ó, debaixo da cama Pra poder ficar brincando ali embaixo da cama dela Porque aqui embaixo da cama, pessoal, vocês já sabem que Eu guardo todos os brinquedos da Sofia aqui, né? Ela pegou um remédio pra fingir que é da boneca dela Então eu guardo tudinho aqui debaixo da cama dela Porque ela tá doidinha Então ela tirou algumas coisas pra ter espaço ali pra poder ficar brincando, né filha? Sim Vamos lá tomar café? Vamos Vamos, vem Então agora eu vou tomar café da manhã Vou sentar aqui no sofá Olha E eu como sempre um biscoitinho Né mamãe? É assim, filha É um suquinho de uva, né? É, um favorito Bom, pessoal, café da manhã da Sofia é o seguinte Ficar na ponta do pé se eu não alcanço Ah, a mamãe tem 1,54 de altura, né? Então tem coisas que eu não alcanço Mas assim, a Sofia, pessoal, de manhã Ela come dois biscoitinhos da Richester Creme Crack, né? E ela come esses dois biscoitinhos Porque a Sofia de manhã não come muita coisa Tem criança que come pão, come isso, come aquilo A Sofia não come Aí ela come esses dois biscoitinhos com manteiga E ela fica só com isso na barriga até a hora do almoço Porque a Sofia almoça cedo por conta do horário da escola E aí, pessoal Ela, às vezes, come uma banana um pouco antes de tomar banho Não é todo dia E aí ela come esses dois biscoitinhos com esse suquinho aqui, ó Suquinho de uva do Del Valle, né? Ela, um tempo atrás, ela só tomava o suquinho Hades de maçã Porém, gente, o dia tá tão lindo Eu tô olhando aqui da minha janela, tá tão lindo Eu vou mostrar pra vocês Ela não quer mais o suco Hades Agora ela só quer esse suco de uva E eu vou dar agora o café da manhã dela, né? E depois que eu der o café da manhã dela Eu fico fazendo as minhas coisas Porque a hora voa, passa muito rápido E eu tenho que correr contra o horário Pra poder a gente não se atrasar para ir pra escola Então é isso, pessoal Agora você já vai tomar café da manhã dela E vocês vão acompanhar essa rotina incrível da Sofia pra vocês, gente Essa rotina aí, bem legal Que vocês pediram e que vocês pedem A gente o quê? A gente faz, né, pessoal? Porque tudo aqui a gente gosta de gravar pra vocês Porque a gente ama vocês E é isso Então compartilha esse vídeo, hein, gente? Compartilha muito esse vídeo Pra gente alcançar aí muitas pessoas E deixa like Porque quando vocês deixam like, pessoal O YouTube, ele entende Que vocês estão gostando dos vídeos da Sofia E aí ele incentiva as pessoas também As outras pessoas, né? Assistirem os vídeos da Sofia também Então é muito importante pra gente Vocês deixarem o like Assiste o vídeo Se você ainda não deixou o seu like Para aí, para aí, para aí E deixe o seu like, tá bom? Então é isso, pessoal Agora eu vou dar o café da manhã pra Sofia E vou mostrar aqui esse céu azul lindo Que tá aqui nessa sexta-feira Hoje é sexta-feira Tá muito bonito o tempo Então vambora Olha, pessoal Olha como é que o tempo tá vindo Olha esse céu Gente, tá muito lindo esse céu Olha isso Eu amo o olho aqui da minha janela Porque eu adoro ver isso aqui Ai, que valia Amo, gente Amo, amo Vou dar um zoom pra vocês Olha Olha que coisa mais linda Essa pedra com essas árvores Esses corteiros E esse céu azul E o que temos aqui? Sofia Tomando o cafezinho dela Tá gostoso, Sofia? Acabou com a cheia, né? Ela tá vendo sabe o que, pessoal? Que ela ama ver, ó Pegadinha do Silvio Santos Aqui é meu computador, gente Tô fazendo uns trabalhos aqui E ela tá vendo pegadinha do Silvio Santos Olha só Rindo sozinha É o que, filha? É o que já sabe É, filha? É Tomou seu café, filha? Aham, só vai Comeu tudinho, né? Muito bem Que linda Tomou suquinho todo Vai ficar fortinho, né, filha? É Então mamãe vai fazer agora as coisas, né? Mamãe tá aqui, ó No espelho Oi, pessoal E você, Sofia? Tô aqui É, agora vai brincar um pouco, né? Que daqui a pouco tá na hora de tomar banho Sai Livadinha Sapequinha Bonitinha Bom, gente Enquanto a Sofia Tomava o café dela Eu fui fazer minhas coisas aqui Porém, agora Sobrou o que pro mamãe fazer? Lavar a louça, né, pessoal? Lavar a louça Então vamos lavar a louça Vamos aqui lavar esta louça Né? Grande louça Pra mim lavar Vou lavar a louça E é isso, né, Sofia? Sofia, vai lavar a louça pro mamãe, vai Você tá falando sério? Volta aqui Não finge que eu não tô falando com você, não, hein? Olha lá Já meteu o pé, viu? É assim, gente Sobra a louça pro mamãe Papai foi treinar, né? E sobra a louça pro mamãe Olha quem tá tomando banho, pessoal Sofia Tá tomando banho Para ir pra escola Nananana De vidro e nariz de pica-pau Pau, pau Que linda! Então é isso, né, Sofia? Vai tomar seu banhozinho pra gente ir pra escola, né? Então vambora Vambora, pessoal E olha quem já está aqui, pessoal De banho tomado, ó Sofia Já botou o uniforme Depois vai botar o tênis, né? É Por enquanto, só de chinelinho de casa mesmo Porque aqui em casa a gente tem um chinelo Pra usar dentro de casa E um chinelo pra usar na rua, né, filha? É Isso aí Então a gente agora vai fazer o que, filha? Fazer o ponteado Isso Bem bonito, né? É, mas a gente foi com... Ah, vamos ver qual que a gente faz Vamos pentear então, tá bom? Vamos Vamos fazer o seguinte, Sofia Eu vou estalar o dedo E você vai estar com o cabelo penteado Pode ser? Pode Um, dois, três e... Já Deixa eu ver como está Uau, está lindo Está linda, né, filha? Que arrasa, hein? Gostou? Eu amei Então agora vamos se preparar pra almoçar, né? É Hoje eu vou estar com o cabelo E agora foi mostrar pras bonecas Ela está tão bonita Gostou, filha? Eu amei Pessoal, vocês gostaram? Gostaram, pessoal? Sim 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 Vamos dar um close então Vamos lá Câmera lenta agora, pessoal Câmera lenta agora, pessoal Pronto, pessoal A Sofia já está aqui almoçando, né, filha? É, mas olha essa cenoura grande Ela é muito grande, essa cenoura? Gente, Sofia ama comidinha com legumes O que tem aí nessa comidinha, Sofia? Fala pro seu seguimores Batata Tá quente? Tá quente, quente, quente Batata, cenoura Tá quente, hein? Não sei E foguinho e arroz e feijão Ah, agora eu entendi Que delícia então, hein, Sofia? Essa comida, hein? É Tá gostoso, filha? Tá muito Sofia come tudinho, pessoal E ela ama legumes, né, filha? É legumes Por que você gosta de legumes? Porque faz bem Isso aí, filha, é saudável Hum, que delícia, hein? Aqui no copinho tem água Porque a Sofia não toma refrigerante em casa Só quando vai pra festa, né, filha? E ela só... Mesmo tendo refrigerante em casa, pessoal Coisa que é muito raro de acontecer Porque realmente a gente não compra refrigerante Ela prefere sempre comer comida com água Né, filha? Hora do papá, né? Então, filha, bom apetite Come tudinho, ok? Então tá bom Olha quem já está acabando de almoçar Muito bem, filha Tava gostosa da comida, né? Tava muito Isso aí, vai ficar bem forte, né? Então agora a Sofia está acabando ali de comer Pra escovar os dentinhos E a gente ir pra escola, né? É Então vambora Pessoal Agora eu vou Ir pra escola Eba Eu vou brincar muito, né, mamãe? É sim, filha Agora eu vou beber a agulha Que eu só vou trazer pra escola de carro E depois eu volto Eu e a mamãe Pra almoçar tudo pra vocês Quando eu chegar em casa Sou a Lola Tô indo pra escola Eu tenho que descer a escala, né? Que eu moro em apartamento Ai, meu Deus Eu tô aqui com vocês Eu tenho que olhar pra baixo Eu tô descalando a Lola Que eu ia pra baixo Pra escala não Agora eu vou descer Eu tenho que olhar pro chão, tá, gente? É assim Onde vai eu puxar Porque eu tô descendo a escala É duas, né? Olha aí Eu já era assim Olha só É assim Ai, tá levantando Eu tenho que descer Que é o negócio Agora eu vou descer Uma descida aqui E aí A gente Cuida a puxão Ai, gente Vamos devagarzinho Porque senão Vai Delegar Então é isso, pessoal A Sofia agora tá indo pra escola Né, filha? Motorista particular É verdade Quer dizer, às vezes não E o papai Todo dia ele consegue levar a gente pra escola Sofia, né? É Mas pra buscar A mamãe vai andando E volta andando com a Sofia É E a gente Todo dia a gente tem uma companhia muito especial Que é o amiguinho Da Sofia O Gustavo, né, Gu? E a tia Laís Sim E o Gustavo Todo dia ele vai com a gente também Volta com a gente E esses dois aqui Voltam fazendo bagunça No meio do caminho Né, Gustavo? Correto É, isso aí Você vai acompanhar tudo, pessoal Dá daí pro carro Dá tchau, filha Até mais tarde, tá? Tudo bem, tia amiga Olha quem chegou aqui da escola Já tá aqui no banheiro pra tomar? Banho Isso aí A gente não gravou lá na escola A Sofia saindo Porque a mamãe não levou a câmera, né, filha? E aí eu não consegui gravar Mas já estamos em casa Para continuar a gravação Rotina da Sofia Vamos tomar banho? Vamos Então vamos embora Vai lavar a cabeça ou não? Quer tirar a maresquinha? Quer não? Então, bom Já tomou banho, né, filha? Botou roupinha de casa Agora a Sofia tá lanchando, né? Porque quando ela chega da escola Pessoal, ela toma banho Como vocês viram aí E senta aqui pra poder lanchar E fazer alguma coisa Brincar, né, filha? Não Tá gostoso aí o pão? Pãozinho com? Suco de água Ih, que delícia Ela tá comendo um pãozinho Com manteiga e queijinho, né? É só um pão É Então, filha, bom lanche, tá? Daqui a pouco a gente volta A gravar pra eles, né? O que você for fazer Come tudinho, tá? Tá bom Vem a Magali Vou a Magali A Mônica É, a Magali O desenho é um terraço Mas ela tá ruim O desenho tá pausado Ah, entendi Então aqui em cima da cama da Sofia Ela tá fazendo de terraço Inclusive aqui no terraço Tá o Cam E a Barbie Né, Sofia? E aqui embaixo da cama dela Que ficam os brinquedos Ela forrou ali Botou o travesseiro dela Pra ela fingir que é a casa dela Colocou um livro lá, ó No finalzinho Que ela falou que é Livre de história da filha dela Não, não é não É pra eu ler Ah, é um livro pra você ler, né? E aí, já consertou a televisão Do teu terraço? Pessoal, não importa o quarto que você tem A quantidade de brinquedos que você tem O importante é você usar o que, Sofia? A imaginação A imaginação, filha, muito bem E ela continua aqui, ó Brincando A gente vai ter um vídeo gravando aqui no canal Brincando com o Cam e com a Barbie O que você acha, Sofia? É, vai descer Agora você tá consertando o que? Hum? Tá consertando aí? O terraço O terraço todo? Entendi Aqui, pessoal Eu vou fritar esses salgadinhos aqui Que a Sofia pediu Vou fritar Já tá ali esquentando o óleo Ela não quer jantar Como hoje é sexta-feira Eu vou deixar, né? Mas geralmente eu não deixo, tá, gente? É, geralmente ela janta De segunda a domingo Praticamente Mas porque ela Ela prefere sempre comer comida mesmo Mas hoje tem esses salgadinhos aqui E ela falou assim Mãe, posso comer salgadinho? Eu vou deixar E vou fritar pra vocês verem aí E é isso que ela vai comer hoje De janta Eu deixo, às vezes, a Sofia comer Algumas besteiras Porque a Sofia é uma criança Que come muito bem Ela gosta de legumes Essas coisas Porém Nunca é bom trocar O pratinho de comida Por besteira, hein, pessoal? Mas de vez em quando Pode, né? E hoje vai ser um dia De vez em quando Então Vou fritar aí pra vocês verem E vou dar pra Sofia comer Tá bom? Bom, gente Então eu tô aqui fritando agora Esses salgadinhos Pra Sofia comer Esperando ali o óleo esquentar E vou fritar pra ela comer, né? Bom, de vez em quando Pode E o passarinho tá ali piando Ó Ele quer conversar com vocês, pessoal Mas vamos continuar aí Vou fritar aqui Eita, lasqueira Bom, pessoal Vou continuar aqui fritando E quando estiver prontinho Eu volto pra vocês Pra mostrar pra vocês A Sofia comendo esse salgadinho Tá bom? Gente, já fritei já aqui alguns Não tô fritando muito Porque É só pra gente comer meio Vou botar mais Vou levar lá o suco da Sofia Que já tá aqui pronto Ela já tá lá comendo Tá quente? Tá quente, filha? Seu suquinho Que delícia, hein? Hum Hum Agora vai comer, né, Sofia? Assopra Isso Assopra bastante Sofia gosta desse risoli de frango E bolinho de empim Carne moída, né, filha? É Gente, Sofia ama Bolinho de empim Carne moída É Eu amo muito Então continua comendo Aí, pessoal Em vez de a gente dormir O que a Sofia tá fazendo, Sofia? Eu acordava fazendo Ó O nome disso Carinho de minhoca Quem ganha Assim, eu não tenho ninguém, né? Porque a mamãe Não dá pra ela ir, né? Que é muito grande Mas Eu posso fazer com você Mas Vocês podem estar longe Ou perto de mim Mas eu vou fazer com você aqui Com você vendo o vídeo Vocês vão ver Vocês vão fazer Comigo E como é que é o nome disso daí? Caminho de quê? Caminho de minhoca Eu falo disso Não sei o nome Ah E aí Quem ganhar Vai ganhar Um beijo da mamãe Um beijo da mamãe É, mas gente Quando Tem que fazer Mas quando você ver Corre pra cama E faz Quando você ver esse vídeo E aí Depois se você ganhar Ou eu Ou outra pessoa Hum É E aí Fala pra mamãe Dar um beijo De você Agora ela vai Tá bom Vai lá Já E o que que você fez aí Que você tava pulando Sofia Eu tava pulando assim Ah, posso pular? Pode Ela fica pulando Nos travesseiros E nos lençóis Ó Meu Deus Sofia Aonde desliga Sofia Eu quero dormir Nenhum lugar Nenhum lugar não Pode voltar naquilo Que desliga sim Vamos dormir Desligar não Eu nunca vou dormir Nunca? Não Nunca vai dormir o que? O mocego? Se bem que o mocego dorme, né? De cabeça pra baixo Mas dorme O mocego? Um dia papai Falou Pessoal Tá Ele ia tomar bané De pescoço pra baixo Pescoço pra baixo e pra cima E aí a mãe falou Parece um trego Quem entendeu aí, pessoal? Ninguém, né? Mas tudo bem Eu entendi Você entendeu? Tá bom Não Vamos encerrar esse vídeo Pra poder A gente dormir Não Eu não quero Sim, você quer sim Eu não quero nunca Sofia Ensina o certo Para os seguimores É certo fazer Malcariação e desobedecer? Não Eu tô com saudade dele Tá com saudade dele Sei Vamos Vamos encerrar esse vídeo Vamos Bom, pessoal E agora a gente encerra Esse vídeo aí, né? A Sofia tava fazendo Muita bagunça Mas ela dormiu, pessoal Ela acabou de dormir Então vamos falar bem baixinho Porque ela acabou de dormir Ai Você não tava dormindo? Não Olha que sapequinha, hein? Seguimores Pessoal, essa Eu vou fazer assim Porque Meu Deus Aonde desliga o motor, gente? Aonde? Nenhum lugar Só dormo Meu Deus Ai Gente Esse foi o vídeo De rotina da Sofia Ela comeu Ela escovou o dente Ela fez muitas coisas aí Durante o dia E espero que vocês tenham gostado Mas O vídeo chegou ao fim, Sofia Ah Poxa Mas vão ter outros vídeos assim Aqui no canal Se vocês deixarem Muito like, hein? Deixa muito like Então aí no vídeo Ela não deixou like Ela tem que deixar like Não deixou Calma aí Você Você aí que tá assistindo Não deixou like Não Mas não deixou Para o vídeo agora E deixa o like aqui embaixo É Pausa o vídeo e deixa o like Deixa muito like Isso aí Pausa o vídeo aí E deixa o like aqui embaixo E compartilha para os amigos Para as amigas Tá, gente? Isso Pessoal da escola de vocês É Fala caramba Eu assisto o vídeo da Sofia Cerqueira É Né? Então é isso Seguimores Um mega beijo para vocês E até os próximos Beijos Tchau pessoal Tchau Vai lá bagunceira Tô deixando Ai que um bicho